Que dia é hoje, monstrildo? Que dia é hoje, monstrinho? Que dia é hoje, mostrinho? O calendário guarda os dias, o dia que eu queria, finalmente já chegou. Acabou a agonia, de esperar por mais um dia, pra poder mostrar quem eu sou. Porque finalmente o nosso dia chegou. Hoje é dia de Natal, então é Carnaval. Festa junina, pessoal? Mas que dia é afinal? Dia de assustar. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. Ah, borboletinha foi na cozinha, dando um sustinho na sua madrinha. Bu? Bu! Hum, poxa. Bu? Bu, 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 vão assustar pra chuchu. Bu, 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 vão assustar pra chuchu. Bu, 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 camarão com chuchu. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. Ah, esses meus amigos só pensam me assustar. Monstrengo, Monstrildo e Monstrinho. Só estão preocupados em dar susto por aí. Eu não. Eu sou o diferentão. Eu sou o Bob. Eu não quero assustar ninguém. Quê? Deixa de ser tonto. Você é um monstro. Um monstro assusta e ponto. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. Bu, 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 vou assustar pra chuchu. rasgaram aqui rasgaram todo o calendário deixa eu ver aqui e o dia de hoje é Páscoa então hoje é Páscoa não é dia de assustar eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente escolheu ser eu já sei o que eu quero ser eu quero ser um pirata conhecer lugares novos viajar de barco e encontrar tesouros e aí e aí e aí e aí olá seu pirata Ah, o monstro! Ah, eu não sou o monstro, eu sou o Bob e eu quero ser um pirata. Pirata? Tem uma perna de pau, tem um mapa do tesouro, sabe fazer cara de mal, já teve um tapa-olho? Me ouça, jovem rapaz, ouça o que eu demonstro, você não é pirata, você é um monstro e ponto. Ah, poxa, eu não, eu sou diferente, eu não quero assustar ninguém. Quê? Um monstro que não se assusta? Oh, isso não é justo, então eu não posso escolher o meu futuro? Claro que eu posso, eu já sei o que eu quero ser, feiticeiro, ler livros antigos, voar de vassoura, fazer porções mágicas, pronto, eu já decidi, eu vou ser feiticeiro. Olá, dona bruxa! Ah, um monstro! Ah, eu não sou um monstro, eu quero ser um feiticeiro. Feiticeiro! Feiticeiro? Tem um chapéu bem pontudo, um corvo que te agoura, tem um nariz pontiagudo, já voou numa vassoura? Me ouça, jovem rapaz, ouça o que eu demonstro, você não é feiticeiro, você é um monstro e ponto. Hum, poxa, eu não, eu sou diferente, eu sou o Bob, eu não quero assustar ninguém. Todo monstro assusta! Ah, poxa, parece que não tem jeito, acho que vou ter que ser monstro e ponto. Ah, 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 oi, ah, me desculpa. Ah, 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 quer dizer, nada disso. Bu! Bu pra você também, gente fina. Essa gíria eu nunca ouvi. Bu, tá aí, me amarrei. Bu, adorei. Ah, é, vou assustar pra chuchu. Uh, 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 uh Outra hora a gente se esbarra por aí. Beleza, valeu, valeu, valeu. Ah, e buu pra você também. Valeu, valeu. Buu pra você também. Diferentão. É, eu gosto de ser diferentão. Ei, amigão, você esqueceu os seus... ...ovinhos de chocolate? Eu não sabia que os coelhos botavam ovos. Então ele era... Ele era... Já sei, ele era uma galinha disfarçada de coelho. Eu vou devolver aí, amigão. Eu não sei, ele era uma galinha disfarçada de coelho. Eu não sei... Eu não sei... Não sei... Eu não sei... Oi 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 só um segundo Oi E aí gente boa Buu para você Buu para você também seu coelho galinha ou quer dizer dona galinha coelho enfim eu vim devolver os seus me desculpa eu vim correndo encontrei com todo mundo e fui entregando um ovo para cada um se alegrar me desculpe eu devo ser um monstro mesmo que monstro que nada quem te chama de monstro é mané o legal é ser diferente coelho bruxa pirata monstro homem ou mulher imagina todo mundo igual ia ser chato qual é o barato da coisa é cada um ser como é é isso Bob me diga você hoje é dia de que hoje não é dia de assustar eu vi no calendário hoje é dia de Páscoa dia de chocolate não Bob se liga na parada Páscoa é dia de dar uma forma renovada de renascer tipo brotar de novo tá ligado sair das amarras e quebrar a casca do ovo e ser o que quiser ser ah não importa se me vem como um monstro pelo meu corpo pela minha cor ou pelo meu rosto o que que eu sou de verdade é o meu sonho e a ele eu não me oponho eu tenho uma vontade de viver a liberdade e poder ser o que eu escolhi ser eu sou o Bob e você quem você sonha ser somos quem podemos ser sonhos que podemos ter! Ah, lembrei! Bu! Altyazı M.K.